Como nós vimos, o coração está corrompido, e esse é o grande problema do homem. Enquanto o homem antes da queda tinha a sua adoração no Criador, seu amor último e a sua esperança firmadas em Deus, o homem caído passa a entregar a sua adoração e vida a outros deuses criados. É assim que vive o homem hoje, ele deposita a sua esperança no dinheiro, a sua segurança, na família, nos estudos, nas drogas, na bebida e tantos outros. É assim, o homem deveria viver para Deus, e entender que Deus é a fonte da sua segurança, que Deus é a fonte da sua alegria, mas ele inverte, ele coloca o Criador no lugar da criatura e a Criadora no lugar do Criador. Então ao invés de adorar a Deus e buscar em Deus a sua segurança, por exemplo, ele busca algo que foi criado e coloca o dinheiro. Ora, como que eu tenho segurança nessa vida? Se eu tiver um bom emprego e muito dinheiro, aí eu estou tranquilo. Por quê? É o entendimento de que o dinheiro é aquilo que traz segurança. E isso é uma adoração invertida. É você achar que ao invés de Deus te dar segurança, é o dinheiro que vai. Ledo engano. Basta uma guerra para a gente perder tudo. Eu vi lá na Ucrânia as pessoas indo para os bancos 24 horas para pegar tudo que tinha lá na conta. Porque vai que o governo confisca tudo? Vai que ele pega tudo para trazer mais armas? Não sei. Mas não é o dinheiro que traz segurança. Porque o dinheiro pode ir rapidinho, sem a gente perceber. A esperança não pode estar no dinheiro, a segurança não pode estar no dinheiro. Nem na família, nem nos estudos. Veja, meus irmãos, tudo isso que a gente coloca acima e diz, se eu tiver isso, eu estarei feliz, seguro e alegre. E isso não é Deus, então isso pode ser um ídolo no seu coração. Se eu tiver uma família, eu serei feliz. E cadê Deus? Família é uma coisa boa. E a gente deve buscar ter isso. Não tem problema nenhum. Mas ela não pode estar no lugar de Deus. É a criatura no lugar da criatura e Deus no lugar do Criador. Essa é a ideia. E a gente busca, então, essas coisas em coisas criadas. Eu coloquei aqui também bebidas, drogas, que são aquelas coisas mais conhecidas. Pessoas que buscam algum alento da vida nessas coisas. Diversão, alegria, busca em drogas, em bebida, porque esquece dos problemas da vida. Então, isso também é inverter. Você deve buscar esse tipo de coisa em Deus, que é o seu Criador, e não nessas coisas criadas. O homem caído coloca o seu amor nas coisas criadas e esquece-se do seu Criador. Isso aqui, meus irmãos, é a corrupção do nosso coração. E tudo isso, em última instância, para servir o Deus maior. Quem que é o Deus maior do coração corrompido? Não é Deus, tá? É o próprio eu. Tudo o que o coração corrompido faz é para alegrar o próprio coração. É assim. Por que que alguém quer tanto uma boa profissão e dinheiro? Porque ele quer ser feliz e relaxar. Para ele. Por que que ele quer tanto ascender no trabalho ou um cargo político? Porque ele quer ser colocado nas alturas e ter um nome conhecido pelas pessoas. Por que que ele gasta 30 horas postando no Instagram? Porque ele quer que pessoas curtam a vida dele e que reconheçam que essa pessoa é grande. E é o próprio eu. Tudo o que sente, pensa e faz é para satisfazer esse novo senhorio usurpador. Então, é tudo o que o homem corrompido faz. Não é para adorar a Deus, mas adorar a criatura. O que que Adão e Eva fizeram? Mesma coisa. Eles estavam no jardim e pensaram, eu quero outra coisa, eu quero coisa diferente. Gente, eu acho que eu quero ser igual a Deus. Então, eu vou comer esse fruto. Que foi o engano da serpente. Vocês serão como Deus é. E eles caíram nisso. É a mesma coisa conosco. Nós queremos, no coração corrompido, nos tornarmos como Deus é. Nós queremos, no coração corrompido, nos tornarmos como Deus. Obrigado.